Dentro do mercado, você tem um pessoal mercadista racional, não é essa zebra que nem é o Campos Neto. E eles têm um conjunto de propostas que estão sendo discutidas, que o Galípolo acho que vai levar para o Banco Central, que vão dar mais efetividade para a atuação do Banco Central. E tem o seguinte, o Galípolo vai estar discutindo, nas reuniões de diretoria, ele vai estar levando os argumentos dele lá, que é um cara profundamente racional. Aí o Galípolo tem um conhecimento que transcende mercado, ele conhece profundamente o mercado e muito mais. Então, digamos, você vai ter um embate de ideias lá que certamente o Galípolo vai ter uma cedência sobre esse pessoal. O Galípolo é tido como o futuro presidente do Banco Central, depois que acabar o mandato, se tudo continuar, se esse protocolo da independência, aspas, do Banco Central prosseguir, que ficou sob risco agora também, porque o Campos Neto, até a Faria Lima, ficou enlouquecida com ele. Quer dizer, ninguém está querendo... Então, mas sabe qual o risco que tem? Digamos, cai o Campos Neto. O risco que teria seria uma agitação no mercado de dólar, daí você desvaloriza o real, daí você pode ter algum impacto na inflação. Mas com o Galípolo indo para a diretoria de política monetária, ele vai ter uma atuação ativa no mercado de câmbio e no mercado de taxas. Então, não vai deixar mais esse pessoal brincar com câmbio e taxas do jeito que estavam fazendo.